E a gente continua falando aqui a respeito de violência contra a mulher. Em 2023, foram registradas 17 mortes violentas intencionais de mulheres aqui em Terezina. Desse total de mortes, 3 foram por feminicídio e 14 por outras motivações. Esses dados são do Observatório Mulher Terezina. Bruna Leão está ao vivo e tem informações pra gente aqui no telão do Balanço Geral Manhã. Ô Bruna, vem pra cá, vem aqui pro telão do Balanço Geral Manhã. Outro dado preocupante é com relação às tentativas de feminicídio. Isso é com você. Bom dia. Bom dia, Trece. Bom dia a você que está em casa. É isso mesmo, Trece. Em relação às tentativas, em 2023 foram 26 tentativas apenas no primeiro semestre do ano. Sendo 15% desses casos em Terezina e 85% nos demais municípios aqui do estado. Quem vai explicar melhor pra gente sobre esses dados e sobre toda essa problemática envolvendo violência contra a mulher é a delegada Natália Figueiredo. Bom dia, delegada. Eu queria que a senhora comentasse um pouco com relação a esses números, né? São números assustadores realmente de violência contra a mulher. Não apenas dos feminicídios, mas também de mortes violentas e tentativas. O que a senhora pode nos dizer sobre isso? Bom dia. Bom dia, Trece. Bom dia a todos que nos assistem. Enfim, reflete a nossa dura realidade, né? É uma sociedade ainda permeada pelo machismo que enxerga as mulheres como objeto. E o feminicídio é um reflexo disso. De fato, são números preocupantes, né? A gente vê com análise dos números que houve uma redução de 2023 em relação a 2022. De fato, o que mostra que as campanhas estão, de fato, atuando de forma efetiva nessa redução, também as forças de segurança pública. Mas há muito o que melhorar, né? Eu digo que a violência doméstica é muito complexa. Então, a gente tem que trabalhar em várias frentes pra que, de fato, a gente consiga reduzir esses números de forma mais efetiva. Com relação à violência doméstica, né? Muitas vezes as pessoas costumam julgar essa mulher porque não vai embora, porque fica ali. E, assim, o feminicídio, ele é só a ponta do iceberg, né? Existe todo um processo antes disso. Eu queria que a senhora desse dicas, né? Pra quem tá em casa, de como identificar um relacionamento abusivo. E da importância de sair desse ciclo de violência o quanto antes. Olha, antes de mais nada, eu gosto, assim, sempre de dizer, não existe mulher que gosta de apanhar. Na verdade, ninguém gosta de apanhar. Como eu disse, a violência doméstica familiar, ela é extremamente complexa. Então, muitas vezes, essa mulher, ela permanece nesse contexto por dependência emocional. E aí, a gente olhar essa mulher com empatia, com cuidado e não com julgamento. Essa mulher também pode ser dependente economicamente. Tem a questão dos cílios. Muitas mulheres permanecem justamente pelo temor que possa acontecer com os filhos, os casos saia de casa. Então, são vários fatores. Mas, como você mesmo disse, o feminicídio, ele é a ponta do iceberg. Então, a gente tem que ver as outras formas de violência que acontecem diariamente. E a mulher ainda permanece nesse contexto. Por vezes, não identifica, né? Que é a violência psicológica, por exemplo. Muitas mulheres passam por violência psicológica e não se entendem como vítima. Não entendem que aquele controle excessivo não é cuidado e sim um abuso psicológico. O empurrão acaba não dando importância e esse empurrão vai progredindo. Então, são vários sinais que o abusador dá à vítima. E, por vezes, por estar envolvida emocionalmente, por estar dependente economicamente, acaba não saindo dessa relação. E pode acontecer, como você mesmo falou, algo que é irreversível, que é o feminicídio. E agora, eu queria que a senhora desse uma palavra com relação às denúncias, né? A importância de denunciar e quais os principais canais que essas mulheres podem estar se utilizando pra denunciar agressão, pra denunciar o assédio, pra denunciar até mesmo a violência física, psicológica, qualquer que seja, em qualquer forma. Denunciei. O papel de denunciar não é somente a vítima. Lógico que a gente está aqui chamando mais atenção pra vítima, mas todos nós que tenhamos conhecimento de alguém sendo vítima de violência doméstica, familiar, é nosso dever denunciar. Recentemente, inclusive, eu estive realizando palestras em colégios, levando às crianças a questão da importância da denúncia em relação à violência doméstica. E nós temos diversos canais. Muitas pessoas acabam não denunciando porque não querem se envolver, porque o agressor é um familiar, é um vizinho. E nós temos diversos canais em que essa denúncia pode ser feita de forma anônima. A gente tem o Disque 180, que é nacional, é um canal específico pra denúncia de violência doméstica e familiar. O Disque 100. Nós temos aqui no Piauí o E-Mermã, não se calhe, um WhatsApp específico pra esse tipo de denúncia. Nós temos o Salve Maria, que é um aplicativo também que pode ser utilizado como canal. Situações de flagrante, ou seja, tá acontecendo a violência. Disque 190, que é a polícia militar, ou procure uma delegacia de polícia civil. Então, a gente tem vários canais à disposição pra denunciar. Se calar, é ser conivente com o futuro feminicídio. Muito obrigada, delegada, pelas informações. Tá aí, gente, esse alerta, né, mais do que importante, dado esses números. A gente aguarda os números ainda de 2024. Houve a redução em 2023. Muito importante essas campanhas, trazer essas informações. Fica aí o alerta pra quem tá em casa. Denuncie. Volto com você, Trace. Muito obrigada, Bruna, pelas informações. Agradeço a delegada Natália Figueiredo, que brilhantemente nos recebeu aí em sua residência pra falar desse assunto. Um assunto que bate a porta todos os dias. E a mensagem é essa mesmo. Denuncie e não seja conivente com o feminicídio. Muito obrigada. Um excelente dia a vocês. Bruna, qualquer novidade, volta aqui dentro da nossa programação. Tá aí, gente, esse é o recado. Denuncie. Hoje são diversos os canais de denúncia pra se evitar chegar. Nessa ponta do iceberg que a delegada estava comentando, que é o feminicídio. Estamos aqui, juntos, juntas, diariamente, falando. Viu uma briga entre homem e mulher? Viu essa confusão? Viu a agressão? Denuncie. Não permita que nossas mulheres sejam mortas. E você, mulher, consiga identificar, abra os olhos pra essa relação tóxica e abusiva. Não se permita ser violentada, ser agredida. Você também consegue e deve reconhecer esses sinais de alerta, esses sinais vermelhos. Vamos juntos a impedir essa violência contra a mulher que é diária aqui nesse país e nesse estado. Muito obrigado.